Cadê a Camila, gente? Lucas Henrique, participante do BBB24, foi surpreendido ao não receber a mensagem de sua esposa, Camila Moura. Conhecido como Buda dentro da casa, ele é o anjo da semana. E um dos benefícios desse título é o almoço do anjo, que inclui um vídeo com mensagens de amigos e familiares para o confinado. Após não receber o vídeo, os participantes começaram a suspeitar que Camila e Lucas não estariam mais juntos. Cadê a Camila, gente? Em conversa, Pitel e Fernanda brincaram com a situação, afirmando que Lucas estaria solteiro. Olha aí, Lucas, o pior que pode acontecer é você estar solteiro. Solteiro e aí você vai beber. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.